Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e hoje nós vamos estudar sobre o verbo. O verbo é uma palavra que expressa ação, estado, mudança de estado ou fenômenos da natureza. O verbo flexiona-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. Ou seja, os verbos compõem a classe de palavras que mais se flexiona. Nós temos verbos que indicam uma ação. O verbo fazer, comprar, estudar, correr. Todos esses verbos indicam uma ação. Na frase, ontem comprei duas camisas. Temos claramente uma ação, o ato de realizar uma compra. Nós também temos verbos que indicam um estado. Ou seja, ser, ficar, continuar, estar, permanecer. Na frase, continua em frente de casa. Nós temos claramente uma indicação de estado. Também temos verbos que indicam uma mudança de estado. Por exemplo, minha mãe ficou chateada. Significa que a minha mãe não estava chateada antes, mas aconteceu alguma coisa que a deixou chateada. Também temos verbos que indicam uma ocorrência. Por exemplo, acontecer, passar, ocorrer, decorrer. Na frase, a festa aconteceu na sexta, temos uma ocorrência. Também temos verbos que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, chover, amanhecer, trovejar. Então, essa parte é bem fácil. Na frase, está chovendo, indica um fenômeno da natureza. Temos também os verbos que expressam um desejo. Por exemplo, querer, desejar, ansiar, almejar. Então, na frase, eu quero comer chocolate agora mesmo, que indica uma vontade minha. Ou seja, quero. Querer é um verbo que expressa um desejo, que estou sentindo nesse exato momento. É importante destacar que os verbos são divididos em três conjugações de acordo com o término das palavras. Então, nós temos verbos da primeira conjugação que são terminados em ar. Por exemplo, pular, amar, cantar. Temos também os da segunda conjugação que são terminados em er, er. Por exemplo, esconder, correr, escrever. E temos os da terceira conjugação, que são terminados em ir, ir. Por exemplo, sorrir, ouvir, medir. Tá, mas e os verbos terminados em or? Or. No caso, o verbo por e seus derivados, como compor, expor, dispor. Que conjugação se encaixa? Esses verbos pertencem à segunda conjugação, porque vem do verbo platim, poer. É muito importante que você saiba disso, tá certo? Pode ser até mesmo uma questão de concurso. Mas, ok, então, vamos prosseguir. Quando você encontrar verbos terminados em ar, er, ir, significa que os verbos estão no infinitivo. Aí você vai me perguntar, tá, professora, mas o que isso significa? É simples, significa que você encontrará esses verbos do jeitinho que está lá no dicionário. Esses verbos não estão flexionados. É importante frisar nessa aula que nós temos os verbos regulares. São aqueles que o seu radical não se altera na conjugação verbal. Por exemplo, a palavra pular. Se eu fizer a conjugação, será bem fácil perceber que o radical da palavra pular é pu. Quer ver? Eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos, vós pulais, eles pulam. Note que o radical pu não se alterou, por isso, ele é regular. Nós também temos o verbo irregular, ou seja, é o contrário do verbo regular. Sendo assim, ele se altera quando nós o conjugamos. Vamos exemplificar mais uma vez. O verbo haver. Eu, ei, tu, as, ele, a, nós, havemos, vós, haveis, eles, ão. Você conseguiu perceber como existe uma grande alteração quando o conjugamos? Pois é, isso acontece porque o verbo haver é irregular. Agora, nós vamos falar sobre os tempos verbais. O verbo possui três tempos verbais. Presente, pretérito, que é a mesma coisa que passado, e futuro. Sendo assim, nós temos duas formas de conjugar. Temos o modo indicativo, que é uma certeza de que alguma coisa aconteceu. Por exemplo, já compraram o meu presente. Ou seja, você tem certeza de que o seu presente já foi comprado. E nós temos os seguintes tempos verbais. Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo, e futuro do pretérito do indicativo. Além do modo indicativo, não podemos nos esquecer do modo subjetivo, é claro. O que é modo subjuntivo? Bom, ele expressa uma hipótese de um acontecimento. Ou seja, não é bem uma certeza como expressa um modo indicativo. O modo subjuntivo é simplesmente uma hipótese, ou seja, uma possibilidade. Por exemplo, se você fosse ao supermercado, teria que enfrentar uma grande fila. Ou seja, temos a palavrinha aí, fosse. A sua presença no supermercado seria uma possibilidade. E no subjuntivo, nós temos os seguintes tempos verbais. Presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo, e futuro do subjetivo. E nós ainda temos mais um modo, o modo imperativo. Imperativo lembra o quê? Imperador. Sendo assim, é só você lembrar de que o modo imperativo traz a ideia de mandar, expressar uma ordem. E nós temos um imperativo afirmativo e um imperativo negativo. Um exemplo do imperativo afirmativo. Leia a prova inteira antes de responder. Estou pedindo para que você faça algo. O quê? Que leia a prova inteira. Agora, um exemplo do imperativo negativo. Não coloque o livro na mesa. Estou pedindo para que você não faça algo. O quê? Colocar o livro na mesa. Então, essa foi a aula sobre verbos. Na próxima aula, nós ainda falaremos dessa classe gramatical que é longa, mas que é fácil de compreender, tá? Lembre-se de deixar o seu like se você gostou da aula. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais dicas preciosas sobre português. Até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!